Você sabe qual é a sua maior bagagem? Você é muito bonzinho. Como ser bonzinho é uma bagagem? Peraí, você já se viu andando pela rua? Eu nem sei como responder a isso. Tudo bem, eu vou te ajudar. Michael? Javier? Marcelo? Zuzane? Eu tenho que... deixa eu ajudar você com isso. Isso deve resolver. Ah, galera, não. Hoje eu não posso. Eu seria... Tchau, tchau.